A importância de escutar o que o Chico fala. Eu vou botar um trechinho aqui de áudio, eu não posso passar mais, infelizmente, eu não posso mostrar o vídeo que o cara me mandou, infelizmente, por questão de segurança mesmo, seja uma segurança jurídica, seja uma segurança também para essa pessoa, seja uma segurança para nós. Muitas empresas do mercado se passam por seguradora. Quando tu vier botar um seguro com a BNP, tu manda assim, Renan, cadê a SUSEP da BNP? Ou tu vai lá no GOV e pesquisa, cadê a SUSEP dessa seguradora que tu me mandou? Por quê? Para não cair num negócio como esse daqui, que eu vou botar um pouquinho do áudio. O caso dessa pessoa, infelizmente, ele teve a moto roubada, a moto que dá o sustento para a casa dele. Passou-se 90 dias que a companhia disse que iria fazer de uma sindicância para tentar recuperar e tal, e não recuperou. E agora está cobrando dinheiro dele, ele pagar para depois ele receber. Um absurdo. Onde? A situação é a seguinte, eu tive a moto roubada no mês passado, né? No dia 17 de abril, no mês passado. Aí, infelizmente, nem tenho contato com a seguradora no dia seguinte, né? No dia seguinte, ele roubou, não consegui nem falar com ninguém, tanta coisa que aconteceu. E aí, quase a noite já, né? Então, eu tinha 6 horas, aí, eu tenho contato com a seguradora, não consegui, né? Ele entrou em contato com essa empresa e ele teria que pagar R$4.000 para receber. Iria-se passar 90 dias para que seja feita essa sindicância, para tentar achar o veículo. E depois disso ele vai ter que pagar R$4.000 para receber esse veículo de volta. R$4.000 para receber o veículo de volta. Cara, isso é um absurdo. As pessoas têm que pesquisar antes. Aí ele chegou até nós através de um vídeo que o Chico fez antes entre a diferença entre seguradoras que são regulamentadas e demais empresas. Associação, cooperativas, seguradoras também que se passam por seguradoras e empresas que se passam por seguradora. E a importância disso. O Chico uma vez falou para mim que a coisa mais cara, eu lembro até hoje, a coisa mais cara que existe não é gastar dinheiro, não é comprar um carro, a coisa mais cara é a ignorância. E isso que aconteceu nesse caso. Não estou falando meio que não, isso é ruim. Essa pessoa não pesquisou, essa pessoa não é uma pessoa muito letrada, ela não pesquisou certo e foi naquela onda do ah, o meu amigo tem, a sobrinha do meu amigo vende e agora eu vou fazer também. Ele pagava pouco e nada. De seguro, entre aspas, né, dessa associação. E infelizmente, infelizmente, ele está agora sem a moto, tendo que pagar 4 mil para ficar na mão deles, será que vai receber, será que não vai? E aí o melhor de tudo, ele falou que não tinha dinheiro, eles falaram, não tem problema, a gente parcela. Você continua pagando a sua mensalidade, você paga o rastreador que foi perdido, 700 reais, e a gente parcela para você. E aí quando você acabar de parcelar tudo isso, a gente vai lá e te paga. A soma de tudo isso não dá o valor da moto dele. É um absurdo, é um absurdo. É um relato que eu gostaria de passar mais situação desse relato, tudo, né? Mas o que eu falei para ele é busca advogado. Busca advogado, infelizmente, o leite já foi derramado, não tem o que fazer, não tem o que chorar. Busca advogado e vai atrás. Por quê? Porque tu não vai receber. Tu vai pagar mais 4 mil para os caras e tu não vai receber. Tu não vai receber. Tu já gastou tudo, tu perdeu tua moto, tu vai pagar 4 mil e os caras vão desaparecer. Tenho certeza que vai acontecer. Por quê? Porque esse cara não pesquisou. Tem que pesquisar, pessoal. Entre em contato com a BNP. Renan, cadê a Suzep da BNP? Cadê a Suzep? Vou botar aqui a Suzep da BNP. A Suzep de todas as companhias que a gente trabalha. Pesquisem no mercado. Só trabalhem com empresas sérias, pessoal. Não quer fechar com a BNP porque não gostou do Renan, não gosta do Chico, não gostou do atendimento. Não tem problema. Fecha com companhias de seguro, com corretoras. Eu me esforço o máximo possível para te atender bem. Eu quero que tu feche seguro com a gente. Eu quero que tu possa ter tua moto protegida e seja com a gente. Mas se não for, fecha com empresas sérias, corretoras de seguro, banco, seguradoras, direto. Fechem com quem vocês têm confiança. Fechem com empresas sérias. Qualquer dúvida, entre em contato com a BNP. Eu fico à total disposição de vocês. Qualquer dúvida mesmo. Não tenho seguro com a BNP e quero trocar uma ideia para ver como é que está a minha pólice, o que eu posso fazer. Entre em contato. A gente vai ficar à disposição. Só por favor, cuida bastante. Fum, 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 fum Fufu mentor, é que é Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor